Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo seja de paz e alegria e eu gostaria de desejar a TV UFG que ela se consolide como um canal de TV pública, educativa e cultural do Estado de Goiás, que seja cada vez mais feita para o seu público, para o público goiano, goianiense, do Brasil e do mundo. Legenda Adriana Zanotto